Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, bom dia a todos que nos acompanham nesta sessão. Que dia importante. A participação popular é uma festa da democracia. Vocês não sabem como é importante a presença da população dentro desta casa. Vereador Estela, a vereadora comentou que a prefeita é legalista, esse vereador aqui é terrivelmente legalista, mas tão legalista ao ponto de quando sair o decreto de desapropriação dos imóveis que vai ser comprado com o dinheiro que sobrou, eu vou questionar judicialmente. Porque não é possível informações extra-oficiais que esteja sobrando 35 milhões de reais e nós tenhamos que comprar prédios que precisarão de reforma. Seria uma nova estação ferroviária? Enfim, eu vou questionar a compra desses imóveis na Justiça. Mesmo porque a lei orgânica do município, artigo 17, inciso 6º ao 7º, diz que compete a essa casa autorizar a aquisição de bens imóveis. E fazer a desapropriação por interesse público com a devida vênia, esse vereador entende que é uma forma de burlar a lei. Então se prepara, porque eu vou questionar judicialmente. Questão da FUNPREV, projeto que tem aqui da contribuição dos inativos, já adianto que na condição de presidente da Comissão de Previdência, irei pedir prazo para nomear relator com isso, será retirado de pauta e não será votado hoje. Questão do FUNDEB. Tem uma preocupação dos servidores de não ser aprovado aquele outro projeto que deu entrada. Eu acho que seria interessante votarmos de uma vez só. Mas como foi fracionado, eu acho que não existe a possibilidade da prefeita não chamar a extraordinária para votar, mesmo porque essa casa aqui é regimental, que com dois terços de assinatura dos vereadores nós conseguimos chamar a extraordinária. Então se a prefeita não chamar, logo em janeiro, com certeza, esses vereadores, essa cama irá chamar e irá aprovar esse projeto. Taxa do lixo provavelmente será negada nesse plenário. Nós não iremos dar esse presente de Natal, né, vereador Júlio, à população. Então, com certeza, conversamos com o vereador Locadora, que provavelmente volte à pauta esse projeto e a tendência é que isso não seja aprovado. Vereador Meira, tem uma situação aqui que eu não estou sentindo confortável, não estou me sentindo bem, esse final de semana a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Dona Lúcia Rosim, apareceu na TV Tem fazendo uma propaganda sobre cesta básica, cartões, enfim. Também chegou a notícia esse vereador que existe a intenção de fazer a entrega de cestas básicas em um ginásio. E não é novidade para ninguém que a Dona Lúcia Rosim pode ser candidata à deputada federal. Há um mês eu conversei com a prefeita e falei, prefeita, pode dar abuso de poder econômico e político. Eu não falo isso pelas costas, eu não bato aqui sem antes conversar. Eu conversei com a prefeita, a prefeita me disse, mas ela tem direito de se candidatar. Eu falei, claro que tem. Ela tem, a senhora tem, qualquer vereadora que tem, mas não usando o Fundo de Solidariedade e entregando cesta básica. Não se faz pré-campanha usando a fome do povo, prefeita. Me sinto à vontade de dizer isso, pois falei na frente da senhora. Eu vou pedir à TV Câmara para mostrar um vídeo que eu deixei preparado. Quem que é presidente do fundo? Atualmente, é a Dona Lúcia Rosim, é a mãe da prefeita. Ela ajuda na triagem ou na entrega desses cartões? Não, ela destinou para a gente, ela deixa a quantidade e a avaliação. A relação que quem faz para o recebimento é a SEBS. Então, ela não tem participação nenhuma, tanto na triagem de quem vai receber, quanto na entrega desses cartões ou no atendimento dessa população? Não, ela esteve com a gente no dia que a gente foi entregar, mas a avaliação, a avaliação social, quem faz é a SEBS. Mas a presidente do fundo de solidariedade também participa da entrega desses cartões? Não todos os dias. Eu estou pontuando isso aqui, secretária, pelo seguinte, a presidente do fundo de solidariedade é a mãe da prefeita e recentemente saiu na imprensa que ela poderia ser candidata a deputada federal. Então, seria muito interessante que a SEBS e a prefeita tomassem um pouco de cuidado com essa entrega de comida para a população que tem fome, se realmente a mãe da prefeita tem a intenção de sair candidata a algum cargo. Porque pode dar grandes problemas em cima disso, principalmente por se tratar de comida, uma questão humanitária e ser um fato público notório a possibilidade da candidatura da mãe da prefeita. É só um, para pontuar essa questão, outro questionamento que nós... Entendi, porque assim, vereador, olha, quando ela faz o repasse para a gente, por exemplo, ela recebe, vamos supor que ela recebeu 500 cestas. Então, isso acontece, às vezes tem um doador, vai repassar 500 cestas. Então, na verdade, ela faz, existe um documento de doação de repasse do fundo social. Eu entendi, secretária, ela recebe essas cestas, ela, na verdade, é a entidade, não é ela. A entidade recebe, transfere para... Isso, o fundo social de solidariedade recebe, é feito um recibo para a SEBS, a gente assina esse recibo. Só que seria interessante que a entrega de cestas... Mas seria interessante, secretária... A gente vai fazendo esses recibo, porque eu também tenho que prestar contas para onde que está indo essas cestas. Isso, mas é que a senhora deixou claro aqui para a gente, está sendo transmitida ao vivo, que às vezes a mãe da prefeita, presidente do fundo, que ela, a senhora apontou aqui, não todas as vezes, quer dizer, às vezes ela faz a entrega pessoalmente desses cartões. Então, para não quebrar o princípio da impessoalidade, que fosse feita a entrega dessas cestas, de cartões, de qualquer material, principalmente comida, pelas assistentes sociais da SEBS. E não... É só uma dica que esse vereador aqui dá, porque é uma questão muito delicada. Pode tirar a TV Câmara. Principalmente quando sai na imprensa. Então, no dia 20 do 5, saiu na imprensa que a dona Lúcia Rosin seria pré-candidata, ou tinha intenção, ou tinha uma movimentação para sair candidata a deputada federal. Dia 15, agora, sai de novo, reforçando essa ideia. Eu faço um apelo, prefeita Suellen. Peça para sua mãe, se ela quiser fazer campanha a deputada, pré-campanha, ela fique à vontade. Todos nós aqui temos esse direito. Agora, não entregando cesta básica para quem tem fome, usando o Fundo de Solidariedade. Eu faço um apelo, peça para sua mãe sair. Tire a dona Lúcia Rosin do fundo. Não está bem essa situação. Principalmente agora, fazendo campanha, pré-campanha social, solidária, na TV. Aí não dá. Aí fica demais. Mais uma vez, agradeço a participação de todas aqui nesse plenário. Isso fortalece a democracia, fortalece o poder desativo, a população, o serviço de vocês. Isso é muito importante. Parabéns a todas, a todos que estão aqui. Um Feliz Natal e um ótimo ano, com muita paz e saúde para as nossas vidas. Parabéns. Peço uma inscrição na explicação pessoal. Obrigado.